Nós vamos fazer uma brincadeira muito legal para a nossa apresentação, tá bom? Muitas perguntas, espera um pouquinho. O meu nome é um segredo. O meu também. Eu vou contar depois, mas é uma brincadeira muito legal. O meu também. Aí eu quero ver se você vai acertar o meu nome, eu quero saber. Surpresa! Surpresa! Oi! Não, não apareceu aqui não. Vamos esperar mais um pouquinho, Tia Marcele? Um minutinho. Quem está animado aí? Levanta a mãozinha. E teve criança que não levantou a mão, Tia? Está cansada. Ah, não acredito. No nosso primeiro dia de aula, está cansada, não acredito. Ah, não acredito. Todo mundo levantando a mãozinha de animação. A mãozinha, vai, Tia? Melhorou, né, Tia? Olha lá, fala. Que saudade desses rostinhos, né, Tia? Eu também. Eu também. Oi. Fala, princesa. Vamos começar. Vamos, vamos começar. Vamos. Tia Marcele? E fale seu nome? Tia Marcele? Tia Segredo? Tia Segredo? Vamos colocar aquele vídeo para essa turma ficar bem animada. Tia Marcele? A gente vai conversar com música. Quem gosta de música aí, levanta a mão. Eu. Ah, então, muito bem. Ó, estamos voltando para a nossa aulinha, né? Ficamos um pouquinho fora. Ficamos de férias. Deu para descansar um pouquinho. Mas hoje, hoje é dia de voltar. Dia de vai estudar. Dia de voltar a ver os amigos. Dia de voltar a ver as tias. E nada melhor, gente, que começar com música. Então, olha só, para todo mundo conseguir ouvir a música, a tia vai pedir para todo mundo desligar o seu microfone. Vamos desligar o microfone, por favor? Desliga o microfone, acho que é. Aqui. Todo mundo desligou, tia Marcele. Vou desligar o meu também. Por favor, isso. Todo mundo desligando. Muito bom. Então, preste atenção. Que essa musiquinha é bem legal. Pessoa que está dando para ouvir, Tia Luana. Tem como aumentar mais um pouquinho, Tia Marcele? Tem como aumentar mais um pouquinho a música? que está bem baixo. Esse é o máximo. Animação, crião! Tia Marcele, não dá para escutar mais. Eu não estou escutando, não, Tia Marcele. Agora voltou. Animação, turminha! Para a volta às aulas! Tchau! Tchau! Fui, foi, 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 foi. Não pode abraçar, não pode beijar. Pois tem que cuidar do cristão, tem que te pegar. Tem que se afastar, a máscara usar. Pois tem que cuidar do cristão, tem que te pegar. Essa turminha é bem animada Tia Marcele, fala bem próximo ao microfone Esse vírus aí, quem sabe o nome desse vírus, gente? Quem conhece esse vírus? Sim Coronadinho É por causa dele que a gente não pode ir para a escola ainda, né? Verdade, Tia Marcele Sim Todo mundo fazendo papo firme de combinado Cadê o papo firme? Não tem nada que não, quero ver todo mundo juntinho aqui do Jardim Oi, Tia Oi Oi Eu também, Tia Marcele Daqui a pouquinho nós vamos usar o lápis. O que é isso? Hoje eu vou mostrar uma brincadeira para vocês. A brincadeira é que tem um balãozinho, deixa ele estar atrás de mim, vocês já vão ver os balões? Tendo desses balões, a gente está aqui no lápis. A gente está aqui no lápis. E aqui, eu vou perguntar quem conhece essa letrinha, qual é o nome que começa com essa letrinha? A criança que não souber, pode pedir ajuda aí do seu responsável, está do lado, tá bom? Sim. Ou se não tiver ninguém do lado, a gente ajuda também, não tem problema. Só que eu quero saber se está combinado. E para saber se está combinado, todo mundo tem que fazer o sinal de joia. Como combinado, todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu, gente? Sim. Sim. Vamos lá, vai, Tia Luana. Pia, primeiro vamos nos apresentar, né? Eles estão ansiosos para saber os nossos nomes. Vai lá, começa por você. Espera aí que tem alguém chegue no cano, Tia Luana. Ah. Chegou mais um, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tia Marcele, vamos aproveitar que chegou mais uma aluninha. Vamos ensinar aquela musiquinha nova do Boa Tarde? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Só que você tem que conversar, Tia Luana. Você tem a boa tarde. Você está aqui. Boa tarde. Boa tarde. Mas, de meio, a tia vai ensinar vocês. Vocês vão ficar com o microfone desligado, tá bom? Depois que a tia ensinar, vocês irão cantar junto com a tia, tá bom? Faz papo firme, quem entendeu? Primeiro, a tia vai ensinar, depois vocês vão ligar o microfone e nós vamos cantar junto, tá bom? Vamos lá, hein? Ó. Tia Luana vai cantar devagarzinho, ó. Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. E aí, Tia Marcele, será que todos aprenderam? Eu acho que sim, tinha gente até já fazendo a coreografia com você, Tia Luana. É mesmo? Porque tem que cantar, criança animada, tem que cantar e tem que fazer a coreografia também, combinado? Muito combinado, Tia Marcele. Agora, vamos ligar o nosso microfone, todo mundo cantando e dançando bem bonito, hein? Para a nossa tarde começar bem animada, bem gostosa. Vamos lá, Tia Marcele? Tem um amiguinho ainda que está com o áudio desligado. O microfone. Quem, ó, quem caiu com o áudio desligado? Tem que ir com o áudio desligado. Tem que ir com o áudio desligado. Tem que ir com o áudio desligado. Eu gostaria tanto de ver o áudio de todos vocês. Né, Tia Marcele? Bom. Então, vem. Podemos, Tia? Vamos lá, Tia Marcele, você também, hein? Olha aqui, essa aqui. Vamos, prestando atenção. Vamos, prestando atenção, ó. Agora bem rápido, Tia Marcele. Cadê a animação dessa turma? Bora com a animação. Vamos lá, Tia Marcele. Oi, Marcele. Ih, ó, chegou mais uma aluninha, Tia Marcele. Boa tarde. Boa tarde, princesa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, então. Boa tarde, turma. Boa tarde, minha. Oi, princesa. Agora vamos começar a nossa apresentação, Tia Marcele. Tia Marcele, não. Tia, tia, é grego. Agora, para a gente conseguir enxergar, vamos ter que fazer um novo novo. E aí, se eu quero... Boa tarde, vai estar, tá bom? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Vamos, galerinha. Deixa eu pegar o microfone. O microfone. Vamos desligar, galerinha Desliga só um pouquinho Vamos desligar o microfone, galera Pra ouvir as tias Isso, agora foi Pode começar você Nossa, todo mundo desligou, tia? Liga o microfone A tia tá ligando o microfone Ó, o meu nome é tia Luana É Luana o meu nome A tia vai trabalhar junto com a tia Marcele no pré-2 Dando a linha pra vocês, tá bom, galerinha? A tia está muito feliz em rever todos os rostinhos, né? Nosso ano vai ser um ano de sucesso De animação De muito aprendizado, né, tia Marcele? Vai ser um ano, ó, muito legal Tá bom? Meu nome é tia Luana É Luana Oi, tia Galerinha Meu nome é Marcele Muito fácil Pra quem tava perguntando aí Meu nome é facinho Não tem nada difícil Então, facinho de gravar Qualquer coisinha Vocês podem chamar a tia Marcele Pode chamar a tia Luana A gente vai falar de ver tudo Tudo participando, hein? Eu quero ver Verdade Os que estão aqui hoje A tia Tá bom? Tá Ó Vamos começar a nossa brincadeira, né, tia Luana? Vamos começar agora A tia Marcele Oi, meu amor Meu nome é Maria Pô, tá? Então, daqui a pouquinho você vai falar, tá bom? Todo mundo vai se apresentar O nome é vocês brincando O meu nome é Giovana Eu sei Espera só um pouquinho Que nós vamos Nós vamos Cada um vai falar o nomezinho Mas na brincadeira, tá bom? Espera só um pouquinho Tia Marcele vai escolher Uma cor do balão que está aqui A tia vai estourar E vai pegar uma letrinha Vai mostrar a letrinha a vocês E vai perguntar Que letrinha é essa? A tia Luana vai falar E vocês vão De acordo com cada nomezinho Vocês vão ver Se começa com essa letrinha ou não Se começa com essa letrinha Vocês irão falar o nomezinho de vocês, tá bom? Se não Vai esperar estourar o outro balão E vocês irão falar Beleza? Vou começar A tia Luana A gente é muito curiosa A gente vai saber também O que vocês moram Aonde vocês moram O que vocês fizeram nas férias, tá bom? Saber um pouquinho de vocês Eu quero saber Eu quero que vocês me contem aí Verdade Eu quero a cor Aquela cor do sol Sabe, tia Luana? Ai A cor do sol, sabe? Cor da marona Cor do abacaxi Amarela, né? Amarelo Muito bem Vou escolher e vou ver qual Vou estourar e vou ver qual é a letrinha Que vai sair nesse balão, hein? Calma aí, galerinha Eu acho que ele não tá aí hoje não, tia Luana Não, não está aí? Caíte, não tá aí? Caíte, não tá aí? Caíte, aí? Caíte, eu não sei Não, não vê, tia Marcelo Agora, tia Marcelo Eu quero o balão Tá Eu amo A cor do amor, tia Marcelo É a cor do coração Vermelho Tia Marcelo Esse deve ser Ah, deve ser esse aqui então Que é o do Daniel Olha o pedrinho Esperar Beleza Fala com o Daniel Oi Oi Tudo bem Ah tá Ah tá, tá bom Y Quem sabe Que leitura Tem 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 E os meninos E as meninas E as meninas E as meninas Tá aí E a gente não veio hoje. Olha só, vamos continuar com o microfone deslizado? Porque a tia não está com o microfone. Quando for só a letrinha, você liga seu microfone. Pode ser? Pode ser a melhor posição. Vamos desenhar. Vamos desligar o microfone? Falta dois amiguinhos. Falta um. Agora todo mundo, tia Marcele, desligou. Se a Luana, eu quero aquela cor do mato. A cor da cor do mato. É fácil. Você sabe que cor é essa, tia Luana? Sei, o verde. Ah, então eu quero essa. Deixa eu ver qual vai ser a letrinha. Calma aí. Vamos ver. Preste atenção para ver qual letrinha vai ser. Tia Marcele, eu vou ter que sair só um pouquinho que caiu o nome. Um pouquinho para lá. Só um minutinho. Eu vou pegar. Quero ver quem vai descobrir, gente. Só quero ver. Voltei. Deixa eu ver que letrinha é essa. Ó. Que letrinha é essa? Tá vendo, Té? Muito mais S. Oi, quanto tempo? S. O que letrinha é essa? S. S. Tem alguém com o nome? S. Tinha S? Eu. Qual é o seu nome, Princesa? Fala para a gente. Sofia. Sofia. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu não. O que letrinha é essa? Se está levantado, pode falar ali com o microfone. Tem mais, hein? Tem Sofia. Meu alger de mim. Tem Sara, Tia Marcele. Tem duas, Sofia, Tia Marcele. Tem Sara. Tem Sandra Regina. Cadê a Sara? A Sara, ela falou que começa a poder fazer. Muito bem. É um tchau, é isso, Ana. Isso, Ana, começa a poder fazer. É um tchau, cara. Isso. Agora é só deixa, Luana, de escolher a cor. Eu gosto, Tia Marcele. Ai, a cor que eu amava vestir minha filha. Qual será que toda mãe é apaixonada por essa cor? Rosa. Muito bem, Tia Marcele. Qual será, hein? A próxima letrinha, crianças? Quero ver quem vai descobrir esse também, hein? Ih, adoro a letrinha. Salô. Ah, eu também. É a letra do seu nome, né, Tia Marcele? É a letra do seu nome. Quem é? Salve, ó. Tem amiguinhos aí com a letrinha M também. Ah, calma. Você não é? É minha. É minha. É sua. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Fala. É de Maria Alícia. Muito bem, princesa. Tem mais. Miguel. O nome também com a letra da colher. É? Salve, ó. Qual o seu nome? Tem amiguinhos também, né, tia? Miguel. Tem mais amiguinhos que tem. Tem mais amiguinhos aqui na sala. Nós temos a Maria Alice, Maria Clara e Maria Flor. Do Miguel. Quantas marias. Só marias lindas, hein? Verdade. E agora, tia Marcele? Qual é a cor que você quer? Daquela frutinha que a gente faz suco. Quem sabe? Aquela frutinha que a gente faz suco. Eu adoro. O suco geladinho é muito bom, né, tia? Ainda mais nesse calor. Passou. Como é que é o margem? Claro. Claro. Nossa, muito bem. Deixa eu ver qual vai ser a letrinha, hein? Ai, tô curiosa, gente. Que letrinha será que é? Tantantã, tatantã, tatantã, tatantã. Que letrinha é essa? Que é? Que é? Que é? Que é? Que é? Que é? Que é de quem? Giovanna. De Giovanna. Nossa, muito bem. Que é? Que é pesada. Giovanna. Joga um beijo pro Giovanna. Oi. Fala. Ei. Oi. Deixa eu pensar, tia Marcele, qual cor que eu quero. Eu quero a cor, tia Marcele, verde. Já volto. Tá. Eu posso, tia Marabó, pra mim, eu vou falar o livro agora. Ei, ei, ei. Vamos ver o que ele vai saber. Quem sabe que letrinha é? Quem sabe? Ih, muito bem. Qual é o nome que tem alguém aí com a letrinha aí? Nomezinho com a letrinha aí, cadê? Eu sei o nome. Eu também, tia Marcele. Eu acho que não veio. Ícaro, não veio, não? Não veio. Na próxima ele participa, a gente faz mais brincadeiras. Ele se apresenta, né, tia Marcele? Tá aí. Bom, eu quero a cor. Qual, tia Marcele? A cor da maçã, a cor do morango, quem sabe? A cor da maçã, a cor do morango, quem sabe? Meu, mãe. Vermelho. Vermelho, vermelho. Oi, Torai. Tchau, 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 tchau. Almeida, eu vou pegar a letrinha, que caiu longe. Quem será, hein? Quem será? Ok, vamos ver que letrinha é essa. Bom dia, Marcele. Eu amo essa letra. Ah, tia Luana, já pensei qual é. A letra que é essa aí. A letra que é essa? Que é isso? É, 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 é. É a letrinha do meu nome, de Luana, tá bonita? Não, tá bom. É a letra. É, é a letra. Mas, olha, o quê? Ele. Ti. 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 a gente se vê, Lucas. Mas tá por aqui, Lucas. Oi, Lucas. Oi. Não tem a hora de ser muito agora? Tá bom, não sei. É a letrinha L. Mostra isso, Lucas. L, ó. L de Luana, de Lucas. Mais alguém aí? Larissa, Larissa. Cadê Larissa? Dá um tchau pra gente, Larissa. Cadê Larissa? Oi, você é linda. Joga um beijo, Lalá. Joga um beijo, Larissa. Vamos mais uma. Escolha aí, tia Luana. Acordo forte. Tia, peraí que eu vou tirar o fone. A cor do sol é a cor canarela. Vamos lá. A cor do sol é a cor canarela. A cor do sol é a cor canarela. ar, a cor do sol é a cor canarela. A letrinha? D. D é muito bem. Tem alguma Valentina aí? Será, Tia Marcele, que tem Valentina na nossa sala? Tem uma Valentina, mas eu não sei se ela está aqui hoje ou não. Cadê? A Valentina está aí? Valentina, cadê você? Ih, eu acho que ela está tímida. Cadê? Cadê Valentina? Cadê essa princesa? Cadê, Tia Marcele? Está tímida, Tia Luana. Ah, não acredito. Ela se soltou. Vamos para o próximo, então. Vamos. Eu quero a cor da Paz. Ai, a cor branca, né, Tia Marcele? A cor branca. Vai, Tia Luana, estou curiosa. Deixa eu ver qual é a próxima letrinha. Estou curiosa. Muito fácil essa letrinha, Tia Marcele. Muito fácil. Jota. Jota. Jacaré. Jota de Jacaré. Jacaré. De Jacaré. Tem uma letrinha com a letrinha Jota aí, gente. E eu acho que ele não veio, Tia Marcele, hoje. João Lucas? João... Não. Não, Tia Marcele, ele não veio. Na próxima ele participa, né, gente? Na próxima ele vai estar aqui com a gente, Tia Marcele. Vamos escolher mais uma cor. Vamos. Só restou uma cor, Tia Marcele. Tia. É uma vez, Tia Luana. Tia. Oi. Oi, meu amor. Pode. Deixa eu escolher então a cor. Eu quero azul, Tia Marcele. A cor do mar. Tia Marcele. Tia Marcele. Tia Luana. Qual é a próxima letrinha, Tia Marcele? Vamos lá. Tô curiosa. Letrinha A. Muito bem. Cadê a princesa? Que tem o nome do filme que é com a letrinha A. Que delícia, Tia Marcele. Joga um beijo, princesa. Eu também tenho a Maria Lícia. É, Maria Lícia. Ela é muito feliz, Tia Marcele. Ó, tá faltando pouquinho a cor agora, hein? Tia, Tia Marcele. Tia Marcele. Vai, Tia Marcele. Vai, Tia Marcele. Vai, Tia Marcele. Vai, Tia Marcele. Vou estourar o último balão, hein? Ó, vamos ver qual letrinha vai sair. Tão, 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 tão. Todo mundo fazendo assim, ó. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Todo mundo. Vamos ver qual será. Aqui, ó. Vamos ver qual letrinha vai sair. É uma letrinha muito fácil, vocês sabem. Ó, letrinha. D. 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 Muito bem. Eu não sei. Cadê o Dazinha? O Dizinha com a letrinha D. O Dizinha com a letrinha D. Bora. Cadê? Quem começa a fazer esse vídeo? Dazinha. Cadê o Dazinha? Dazinha. Dazinha. Dizinha. Oi. Mas quem é esse botãozinho? Porque quando eu vi que apareceu, eu escutei o barulho do microfone do YouTube. É? Então, vamos para o último, então? Vamos, Tia Marcele. Aquela cor que faz aquele... Que tem a franca, né? Que se inicia com essa cor, né? Tia Marcele. Que maravilhosa. Muito fácil essa letrinha, criança. P! P! E cadê o... P! 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 E o que tem a letrinha P? Ele tá aí. P, de parco! Aqui, ó. Fala o seu nome. P, de Pedro. P. Cadê? Cadê o Pedro? Então tchau pra gente, gente. Tchau. Tchau pra ti, Lia. Tchau. Dá tchau. Beijo. Tchau. Aê! Pedro Lucas! Que legal! Tia Marcele, que turminha animada, hein, Tia Marcele? Todo mundo participando. Amei conhecer vocês. Vocês são muito participativos. Amei, hein? Essa folha aqui. Essa turma, ó, turminha 10. 10. Nota 10, né, Tia Marcele? Tá mil. Tia Marcele, agora... Tô curiosa pra saber o que eles fizeram na estrada, Tia Luana. Nas férias, né? Agora, Tia Marcele, nós vamos perguntar a cada um deles o que eles fizeram nas férias, né, Tia Marcele? É, ou eles podem desenhar e depois vão contar o desenho pra gente. Pode ser, eles podem desenhar primeiro, né? Oi! Tô dando pra tia! Ó, vocês irão desenhar o que vocês fizeram nas férias. Bem bonito, bem colorido, com bastante criatividade, tá bom? Vocês vão desenhar. Depois vocês irão falar pras tias o que que vocês desenharam, o que que vocês fizeram nas férias. E quem souber fazer o nomezinho, pode escrever o nomezinho bem bonito, bem caprichado, com aquela letrinha linda na folhinha, né, Tia Marcele? É isso mesmo, eu quero ver um desenho bem colorido, hein? Eu também! Eu vi que tem gente aí que tá com uma caixa aí cheia de cores. Quero um desenho bem colorido. Eu vou dar uma dica, eu vou falando o que eu fiz nas férias, Tia Luana, posso falar? Você vem que eu escutei mais. Você fala, depois eu falo, tá bom? Ah, eu... Vou desligar o meu microfone, calma aí. Tá bom, todo mundo desligando, né, Tia? Porque agora é hora da atividade. É, enquanto... Ele tá falando o que ela fez nas férias, Tia Luana vai falar também. Vocês estão desenhando aí, usando a criatividade de vocês. Com bastante capricho, que eu sei que vocês têm. Eu, nas minhas férias, crianças, eu vi muito filme, tomei banho de piscina lá na minha casa. Comi muito... Adoro comer um lanchinho. Comi muito lanche, Tia Luana, muito lanche. Mas, comi muito, gente, muito. Quem gosta de comer aí, levanta a mão. Ah, todo mundo, eu também. Adoro, adoro lanche. Adoro. Adoro lanchar. Então, Tia Luana, minhas férias foram resumidas assim. Em banho de piscina. Vi muito Netflix. Quem gosta de ver filme? Só levantar o dedinho. Eu vi, Tia Luana, no filme da Moana. Vi o filme da Frozen. Comi muita pipoca. Adoro pipoca vendo filme. Adoro comer pipoca vendo filme, Tia Luana. E comi muito lanchinho também. Mas, agora, eu tô curiosa pra saber o que você fez, Tia Luana. Vai contando aí pra gente. Tia Marcele, eu vou botar meu computador pra carregar rapidinho, tá? E já falo com você. Tô procurando meu carregador aqui. Tá bom. Sem problema. Pera aí. Vai conversando com eles aí por enquanto. Enquanto é isso, eu tô vendo quem tá aí concentrado. Fazendo atividade bonita, hein? Tô vendo todo mundo concentrado. Todo mundo fazendo atividade bem bonita. E, gente, essa turma é caprichosa, hein? Já tô até vendo. Tá todo mundo desenhando. Nossa, tô gostando de ver. Só quero ver, gente. Tô curiosa pra saber o que vocês fizeram nas férias. Tô muito curiosa. Quem terminar, galerinha, liga seu microfone. avisa pra gente pra mostrar o desenho, tá bom? E explicar. Só pra quem for terminar. E pode me ver o microfone. Terminou? O quê? Terminou, princesa? É pra falar. Fala seu nome. A princesa que tá mostrando o desenho ali. Qual é seu nome? Fala seu nome pros amigos. A gente. A gente. Tia Luana, a Alice terminou o desenho. Vai mostrar pra gente. Tia Luana, a Alice terminou o desenho. Tia Luana, a Alice terminou o desenho e vai mostrar pra gente. Voltei, voltei, hein? A Alice tá mostrando o desenho dela e contando o que ela fez, Tia Luana. Ah, tá. Depois eu falo com o seu filho de férias. Tá bom, crianças? Puta lá, arraial do cabo. Adoro. Adoro arraial do cabo. É muito lindo. Eu também amo, Tia Marcele. A água de lá é clarinha, né, amiga? Muito clarinha a água lá. Você viu peixinho? Deu pra ver peixinho? Não. Você fez o passeio de barco? Não. Fez o passeio de barco? Não. Eu não fiz o passeio de barco? Eu não fiz o passeio de barco? Aí eu andei de barco. Ah, é muito legal. Usou protetor solar? Já tinha? Usou protetor solar? Não, eu não sei. Lebeu bastante água? Muito bem. Tia Marcele, agora eu vou falar o que eu fiz na minha espéria, hein? Eu tô curiosa. Tá? Olha, criança, eu aproveitei pra descansar, assisti aqueles filmes que estavam me esperando, comi bastante, comi bastante. Eu amo, ó, eu amo X-Tudo. Você gosta, Tia Marcele, de X-Tudo? Eu amo X-Tudo McDonald's. Aquela batata do McDonald's, né? Mas não faz bem, não pode comer um dia. Não pode comer sempre, hein? Mas eu também comi bastante frutas, Tia Marcele. Tomei bastante suco. Do aranja. Do aranja. Descansei bastante, dormi bastante. Tomei banho de borracha, porque na minha casa não tem piscina, então eu tomei banho de borracha. Assisti, olha, assisti a todos os de sessão da tarde. O que eu estava sentindo palco, ó. Deu pra descansar, agora eu estou com a córnea toda, bem animada pra volta às aulas, para ficar com você, com os notos baixinhos, né, Tia Marcele? Aí, mais algum amigo terminou? Acho que mais alguém terminou, Tia Luana. Quem terminou, levanta o dedinho. Fala. Só ligar o microfone e chamar a gente. Fala seu nome aqui. Oi? 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 Pedro Lucas que está falando. É Pedro Lucas. Isso. Fala, Pedro. Fala pra ele. Fala o desenho na frente da câmera, isso. Que desenho lindo, Pedro. Fala. Eu fiz a minha pincelada. Fala. É a televisão. Fala. Meu irmão. Muito legal. Então, ele faz todos de televisão igual a gente. Eu entendi também. Tia! Tem piscina aí? Tomou banho de piscina? Tem que cá. Tomou banho de piscina? Tem que cá. Tomou banho de piscina. Tomou banho de piscina. Tomou banho de piscina. E vamos ver o próximo amigo que terminou? Tem mais um piscina. Tia, pode pintar. Depois eu vou lá na casa de Pedro Lucas. Tomou banho de piscina, Tia Marcele. Pode pintar? Pode pintar. Eu já levo na minha casa. Pode pintar. Eu já pinto. Tem uma outra amiguinha que terminou, Tia Marcele. A Larissa. Eu já acabei. Vai escrever o nome. Conta para a gente. Conta para a gente. O meu caso é o que você vai ver. É do quê? É do quê? É do quê? É do quê? Vou fazer o quê? Larissa, o que é que você quer dizer, Larissa? Eu já levo na minha casa, depois eu cheguei de casa. Ah, você ficou na sua casa? Sim. Nossa, que desenho lindo, Larissa. Ficou lindo. Show muito. Muito lindo. Bola também? Que casa linda. Seria aqui, ó. Uma outra amiguinha, olha. Fala seu namizinho, princesa. Sofia. Sofia. Conta para a gente, que lindo. Isso, com o que? Tia. Um desenho lindo, Tia Marcele. Tia. Ó, deixa a Sofia falar um pouquinho. Fala, Sofia. 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 Tia Marcele. 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 Tá muito legal, gostei de te aproveitar bastante, hein? Ficou lindo o seu desenho, Sofia. Parabéns, princesa. Agora o Miguel. É o Miguel, que lindo. Nossa, que desenho lindo. Como você fez? Como você fez? Eu vou na praia e eu tomei banho de fogo. Não, mas eu tomei banho de chuva. Esses dias também banho de chuva. Eu adoro. 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 Mas tem uma princesa com o dedinho levantado, Júlia Marcele. Fala, princesa. Princesa, fala seu nomezinho, você que tá com o dedinho levantado. Liga o microfone, meu amor. Você que tá com o dedinho levantado, miga o microfone. E liga, princesa, o microfone que está com o dedinho levantado. Qual é o seu nome, minha princesa? Sofia. Isso, Sofia. Mais uma, Júlia Marcele. Mais uma princesa na nossa turma. Posso falar? Você é a Sofia Ramos ou é a Sofia Barbosa? Eu fiz. Sabe o que eu fiz? O que é? Você é a Sofia Ramos ou Sofia Barbosa? Ramos. 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 Princesa. O que eu posso falar? Fala. É, sabe, eu tô aqui. Aqui é um papagana, ele me deu a mão e o avião tá passando. Tava uma barra de futebol, duas gamas. Nossa, que legal. Nossa, quanta coisa. Féria, Aras. Verdade, Fala. Féria. Caramba, muito legal. Ficou lindo. Quem mais tá lendo? Ó, quem já falou, desliga o microfonezinho, porque senão a gente não escuta o amigo. Tadinho dele, né? Sara terminou, Maria Alice. Quem mais que falta? E aí, me conta aí. Tia. 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 Oi. É pra desenhar? É, meu amor. Um nome, um desenho. Desenho que você fez nas férias, bem colorido, bem caprichado. Se você souber escrever seu nomezinho, pode escrever seu nomezinho na folha, tá? Tá fazendo, Maria Alice? A câmera tá desligada. A câmera de um amigo é que tá desligada. Quem tá no nome de Douglas? Douglas Lira. A câmera tá aparecendo pra você, Tia Luana? Não. Não, tá desligado. Tia Luana, liga a sua câmera pra gente te ver um pouquinho. Ah, eu também quero ver, Tia Marcele, o coitinho. Ó, a Sara terminou, Tia Marcele. Sarinha, liga seu microfone pra contar pra gente o que você fez nas férias. Gente, muito legal, né? Eles mesmo sabem mexer nessa, Tia Marcele. Eles também, gente. É, muito lindinho. Liga seu áudio, Sara. Sarinha, liga seu áudio. A câmera tá ligada. Agora é o áudio, Sara. Sara, ó, clica na sua tela e aperta no microfone. Vai? Isso. Ah, ela foi pegar o fone de ouvido, Tia Luana. Ah, tá. Maria Alice tá concentradíssima. Ela é demais. Ela tá concentrada, Tia Luana. Ela tá. Oi, Sarinha. Conseguiu? Ah, ela vai botar o fone dentro de ouvido. Sarinha, você tá tão lindinha de janelinha, Sarinha. Boa, você tem dente. Agora liga seu microfone, Sara, por favor. Que desenho lindo Lindo, Sarinha Sara Pede a vovó pra te ajudar Lindo, Tia Marcele Você tá vendo o desenho dela, Tia Marcele? Tia Marcele Tem coração, tem uma porção de gente Adorei, Sarinha Ficou lindo Olha, lindo Tá faltando Maria Alice O que é que é Maria Alice? Tá acabando, Tia? Ela é demais, né, Tati? A perfeccionista tá acabando Eu sei Além da Maria Alice Falta alguém pra apresentar? Tem, Tia Marcele Ah, tá bom, mãezinha Tá bom, a gente espera Olha que lindo Liga o microfone, princesa Ah, já ligou, Tia Marcele Qual é essa o nome? Qual é essa o nome, a gente? Maria Luísa Maria Luísa, Tia Marcele Ana Luísa Ana Luísa É, ela é a luninha nova Ana Luísa, né, Ana Luísa? Ana Luísa, gente Seja bem-vinda, princesa Tá bom? Ana Luísa Eu queria que você veja a sua espécie Vem pra gente Pode Vem pra cá, pode vir Lindo que eu tô vendo Ela foi pro clube Ela foi passear no clube, né, Tia Marcele? Nossa, muito legal, hein? Adorei Eu também Quando ela fez a visita do sol, Tia Marcele Tô vendo o sol Parabéns Parabéns, princesa É Fuso, Fio Eu sabia que eu tinha entendido certo Fuso É Fuso É Fuso Eu entendi Eu entendi que ela foi passear no clube Ó, eu já fui lá em Búzios também Eu passeei lá na Rua de Pedras Você conheceu a Rua de Pedras Fui na Praia da Tartaruga Eu conheci, Tia Marcele A Praia... Eu acho que é João Fernandes, né, Ildo? Eu conheço, eu conheço também, Tia Luan É, essa eu conheço Acabou Acabou, princesa Liga o seu microfone, Maria Lícia Maria Lícia, Maria Lícia, liga o seu microfone Liga, Maria Lícia, seu microfone e fala pras tias O que você fez nas suas férias E mostra seu desenho bem bonito É o que? Ela fazia do rosto Ela tá curta Pronto, agora foi Filha de Tatiana, né? Tia! Pronto Deixa eu ver Deixa eu ver, tô curiosa Um pouquinho pra baixo Isso Ai, que fortinho Tá picado Eu conheço É o que você desenhou, fala É o canel Tira da boca Fala Conta, gente O que você fez? Conta, Maria Um pouquinho Tá O dia que a gente foi na praia O dia que a gente foi na praia Ai, que legal Que lindo, né? Tira da praia Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Que legal Qual praia que você foi, Maria Lícia? Qual praia que você foi? Lá de Caraí Fala pra mim Fala de Caraí Chique, que bem Arrasou Tia Marcele Foi a família toda Que legal Foi Foi muito legal, né, Maria? Olha só, Tia Marcele Oi, Tia Marcele Que todo mundo gosta Isso que eu ia falar, Tia Marcele Na hora do lanche Tia Marcele Todo mundo já mostrou? Sim Todo mundo já falou? Oi Tem alguém chamando Eu tô preta ali Olha um bebezinho que tá ali, Tia Marcele Larissa, a sua imagem nem agarrou Mas não tem problema não Porque a gente tá conseguindo te ouvir, tá bom? Vamos lanchar, gente? Vamos cantar nossa música do lanche? Vamos agradecer a papai do céu, Tia Marcele Tia Marcele Tia Marcele Vamos lá em piscina Que legal Você é muito animada, né? Bele Vamos lanchar, galera Vamos, Tia Marcele Pode ir, Tia Luan Pode? Ó, vamos juntar as mãozinhas Pra agradecer a papai do céu Todo mundo junto, ó Papai do céu Tia Marcele Muito obrigado Muito obrigado Pela nossa Merendinha de hoje Amém Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Né, Tia Marcele? Mas, Tia Marcele, tem que lavar a mãozinha, né? Olha só Vou usar o álcool gel Oi, Tia Deixa só a Tia explicar Eu vou passar a álcool na mão Pra comer Isso Isso A gente vai lanchar agora A Tia vai dar um tempinho Eu perdoa Dez minutinhos Pra todo mundo lanchar Dez minutinhos só, hein, galera? Porque a gente tem que dar Continuidade na nossa aulinha Hora de lanchar, ó Tia Pouquinha fechada Só o barulhinho do seu lanche agora, hein? Verdade, Tia Marcele Vamos lá Lavar a mãozinha Ou passar o álcool gel E lanchar Vamos lá, galerinha Pegando o lanchinho Não precisa sair daqui, não Pode continuar aqui na aula, tá bom? Depois do intervalo Eu vou voltar pra aula Vai Vou voltar Mas vai sair daqui, não A Tia quer ver Não precisa sair daqui Mãe, tá na hora do lance Mas ela não almoçou direito Tia Marcele Tia Marcele Ok Vamos lá Tá Tia Marcele Não vou viajar e responder Toma quatro minutos Para sentar daqui, por exemplo Tia Marcele Mamãe Ok Obrigado. 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 Galerinha, ó, a tia vai dar só mais cinco minutinhos para terminar o lanchinho, tá bom? Para a gente continuar a nossa aula, ó. Cinco minutinhos e daqui a pouco eu e a Vanna voltamos. Beijinho, hein? Todo mundo deixa na barriguinha. E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Olha só, não sou eu que estou falando com alguém mal. Está falando de palavrinha. Fiquei, amigo. Fiquei, amigo. Agora foi. Ficou bom, tia Marcela, agora. Tem amiguinhos ainda lanchando Tia Marcela, espera mais um pouquinho Tá, ó Mais dois minutinhos, tá bom? Tá embora, minha filha Pode repetir Pode repetir, por favor Porque não deu pra ouvir direito Tava falando as palavrinhas, é isso? Não, olha só Alguém tava com o áudio ligado? Tava vendo ou a televisão Ou algum vídeo Ó, peraí Deixa eu desativar o som Tinha alguém no áudio ligado Que tava pegando o som da televisão Ou o som de algum vídeo Que tava assistindo Aí tava dando interferência pra cá Não era eu que tava falando não Nem eu, nem Tia Luan Tem uma amiga aqui Mostrando o desenho Oi, amiga Liga seu som, por favor Isso Que lindo Você escreveu o seu nome também na folha? Eu brinquei de levo um pouquinho Nossa, que legal Lindo Você escreveu o seu nome também na folha? Mas escreveu o seu nome na folhinha? Escreveu, princesa? Escreveu Olha, Tia Marcele Maria Flor Lindo o seu nome Seu desenho ficou lindo Seu desenho ficou lindo Parabéns Parabéns Tia Marcele Tia Marcele Tia Marcele Sala, 10, primeiro ano tarde. Não, mas aqui eu acho que é a Tia Lorena, que tá na nossa aulinha também. Ah, tá. Então, olha só. Quem já terminou de lanchar, faz o sinal do joia aí. Quem já tá com o barrigão cheio? Quem já encheu o barrigão? Cadê? Tá faltando amiga aí na tela, hein? Foi deitar um pouquinho, descansar as perninhas. Ih, comeu muito, fica. O meu muito ficou cansado. Meu Deus do céu. Entra. Entra. Tá, meu amor, vai. Tem um amigão que foi ao banheiro, Tia Marcele. Então, a gente espera um pouquinho. Tá. Ótia Luana. Aí eu vou desligar o barrigão cheio. Tá todo mundo sorridente. Isso aí, ó. Mas eu não quero que que todo mundo fique animado, hein? Ninguém desanimado porque comeu, encheu o barrigão, né? É. Te dá uma pedicinha. Essa filha é bem animada. É assim, muito participativa. Muito mesmo. Muito legal isso. O que é isso aqui? Pai, é onde você tá? Tá bom? Oi, que animada. O quê? Tô só um negócio aberto. A aba aberta. A amiguinha tá no banheiro ainda, Tia Marcele. É. É. É uma fotinho de uma luz. Acho que é uma luz. Ah, tá bom. Tá bom. Uma lâmpada, né? Tá bom, então, enquanto a amiga não vem, vamos sentar. O que é isso? Vamos parar. Porque tem muita coisa boa vindo aí, hein, gente? Muita animação. Quero ver quem é participativo. Ih, tem gente até dançando, Tia Luana. Também gosto de dançar, hein? Eu também. Eu também. Eu também. Essa tá animada, hein? Ih, tem gente tão careta. Mas tem gente também que está com uma preguicinha, Tia Marcele. Ih, preguiça não, gente. Show a preguiça. Tem aluno que tá com preguiça. Pra expulsar a preguiça, eu quero ver todo mundo se espreguiçando. Ó, pra cá. Show a preguiça. Vai lá. Show a preguiça. Vai embora. Quero você aqui não, preguiça. Preguiça. Show. Alto. Estica bem o corpinho. Estica. Show. Agora fala. Show a preguiça. Show a preguiça. Show a preguiça. Não tem vez não, preguiça. Ai, preguiça dessa turma. Nessa turma não tem ninguém que preguiça, né, Tia Marcele? Tia. Tia. Tia Marcele. Tia Marcele voltou. 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 Já voltamos no intervalo. Já voltamos. Agora vamos para a novidade, né, Tia Marcele? Tia Marcele vai colocar agora uma historinha pra gente de volta às aulas. Já tem meu livro. É, já que nós estamos iniciando o nosso ano, né, hoje. Nós estamos voltando hoje às nossas aulinhas. Tia Marcele vai contar uma história bem legal. Vocês irão, ó, desligar o microfone. Só escutar e prestar atenção. Que depois nós iremos fazer uma atividade bem legal, bem divertida, tá bom? Vamos lá, desligando o microfone. Todo mundo com o microfone desligado que a tia já vai botar a história. Todo mundo desligou, Tia Marcele. Então vamos lá. Já vai, só um minutinho. Tá aí. Tia, eu tenho um livro que é de várias histórias legais. Eu nunca ouvi. É? Tia Luana, vê se tá aparecendo aí na tela, por favor. Tá. Galera, tá aparecendo a historinha aí pra vocês na tela? Faz papo firme. Quem está vendo a historinha faz papo firme, ó. Vê aí, Tia Luana, porque eu não consigo ver mais ninguém. Agora eu só consigo ver a história. Maria Elisa, todo mundo tá vendo, Tia Marcele. Todo mundo fez papo firme. Eu tô. Então agora é só desligar o microfone e prestar atenção na historinha, tá bom? Prestando atenção, hein, galerinha. Vou desligar o meu, tá, Tia Marcele? Tá bom. Três, dois, um. O nome da historinha é a grande notícia. Olha só, vamos desligar, porque a historinha vai começar. Vamos, desliga o microfone aí. A grande notícia. João estava brincando no quintal, quando a sua mamãe trouxe uma grande notícia. Ih, gente, que notícia será essa, hein? Vamos ver. Ela disse, as aulas vão começar em breve. João se sentiu tão feliz. Já era a hora. Ele estava com muitas saudades da escola. Ih, a carinha de João tá feliz, hein? Ele tá sorrindo, tá bem alegre. João tá animado. Sua irmã Maria também ficou muito feliz com a notícia. Para eles, aprender era sempre uma delícia. Ih, gente, eles estão até dançando. Uma dúvida surgiu, de repente, lá na sala de estudos e João se perguntou em qual aula irei estudar. Ih, que dúvida, hein? E continuou. As minhas aulas serão virtuais ou presenciais? Bom, de qualquer forma, algo me diz que serão muito legais. Aliás, João também vai assistir a aula online, será? Será que terei um professor ou uma professora? Será que vou aprender muitas coisas boas? Aprender é tão divertido. Ai, os professores são meus heróis e grandes amigos. O que é? Lá na cozinha, João se lembrou do exame e da hora do recreio. Era uma hora tão boa e cheia de brindeiras. Como é ser amigos, pensou João, cheio de sorrisos. Ai, gente, João gosta mesmo de estudar, hein? O que será mais que acontece? Ao lavar suas mãos no banheiro, João pensou no vírus malvadão. É preciso me cuidar, galera. Lavar as mãos, usar máscara e passar álcool em gel. Um dia este vírus vai acabar. Mas antes, eu preciso colaborar. Pois é, o vírus só vai embora, né, gente? Se a gente se cuidar. João escutou um barulho perto da janela, do lado de fora. Era um coelhinho que vivia lá na sua escola. João sentiu felicidade e esperança. Acenou para o coelhinho e disse, Zezé, você é minha doce lembrança. Olha que fofinho esse coelhinho, gente. João voltou para o seu quarto todo empolgado, mas era hora de descansar, pois logo as aulas iriam voltar. A grande notícia deu ao dia um toque especial. Que tudo volte a normal. É, gente. Mesmo animado para a volta às aulas, Zezé. E vocês? Quem está animado aí para a volta às aulas? Quem está animado aí? Levanta a mãozinha quem está animado. Voltamos, tia Marcelo! Galerinha, quem prestou atenção na historinha que tia Marcelo contou para vocês? Quem prestou atenção, levanta o dedinho. Quem prestou atenção, levanta o dedinho. O que vocês aprenderam? Quem prestou atenção, aprendeu bastante coisas com essas historinhas, né? Bastante lição. Tia Luana, está me escutando? Estou. Estou. Está bom o som? Está. Melhorou muito. Ah, então está ótimo. Ah, eu estou conversando com eles, tia Marcelo. O que eles aprenderam nessa historinha que você acabou de contar? O que vocês aprenderam? Fala para a tia. Só que tem que ser um de cada vez. Né? Ó, nós aprendemos. Nós temos que nos cuidar, né? Como que nós temos que nos cuidar? Fazendo o que? Fala para a tia aí. Lavando a mão. Lavando a mão. Comer. Comer. Lavar a mão. Lavar a mão. Lavar a mão. Usar a mão. Isso aqui, gente. Lavar o dedinho. Tchau. Muito bem, gente. Tchau, Marcelo. Por enquanto, o amiguinho da história vai começar a aula igual a nossa, sabia? Claro. Online. Vocês sabiam disso? Que a aula dele também vai ser online? E será muito divertido igual a nossa? Quem está gostando da nossa aulinha? Levanta o dedinho. Então, amor, já que vocês aprenderam bastante com essa historinha, façam um desenho bem bonito, falando dos cuidados que a gente tem que ter para não pegar esse vírus malvado. Desenhe aí para a gente. Vocês podem usar a mesma folhinha, tá? Vocês viram a folhinha e podem fazer no lado de trás da folhinha de vocês. Então, meus amigos, vocês não acham. A gente vai desenhar tudo isso aí na sua folhinha. A tia vai desligar o áudio de quem vai fazer o devezinho agora, tá bom? Vou desligar alguns áudios para vocês focarem na atividade agora e o áudio não atrapalhar os amiguinhos. Vocês podem desenhar o que vocês quiserem que vocês focaram na historinha, tá bom? A criatividade é de vocês. Vocês vão desenhar do jeitinho de vocês. Tá bom, galerinha? Vamos lá. Tem uma amiguinha com o microfone ligado, tia Marcele. Eu desliguei o microfone dela, amiga. Vamos desligar seu microfone? É, na mesma folha que a gente desenhou? Isso mesmo. Na parte de trás, vira a folhinha para desenhar do outro lado, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a tia. Quero ver quem vai caprichar aí nesse desenho, hein? Só tem artista aqui, hein, tia Luana? Só desenhos lindos. Eu já sei, né, pelo primeiro desenho, eles arrasaram. Imagina esse segundo. Eu vi que só tem artista aqui, né, tia Luana, na nossa sala. Tia, quem quer lá mesmo? Você vai desenhar, do outro lado da folhinha que nós usamos para fazer a outra atividade, o que você, a parte que você mais gostou da historinha, os cuidados que nós devemos ter, né, para não pegar esse bichinho. Oi? Eu vou fazer o que vocês dizem. Tá bom. Vou desligar minha câmera, tá? Se quiser, pode... Deixa a sua câmera ligada, só desliga o microfone. Eu gosto de ver vocês. Quero ver vocês. Eu e a Tia Marcele gostamos de ver o rostinho de vocês, sabia disso? Eu gosto de ver todo mundo ficar tão lindos, concentrados. Quem que acabou? Acabou, levou o dedinho. Pedro Lucas. Ah, tá. Mostra para a gente, Pedro. Mostra para o Pedro Lucas. O que é que você desenhou? Fala para a Tia. Fala para a Tia. A máscara e o... Que legal! Aê! Deu pra ouvir, Tia? Deu sim, mãe. Deu sim. Muito bom, ó. Gostei de ver, hein, Pedro Lucas. Jóia, Jóia, Jóia. Tá arrasando, hein? Obrigada. Quem mais? Nada, meu amor. Quem for acabando, pode ligar o áudio e chamar a gente. Mais um, Tia. Fala, meu amor. O que que você desenhou? Eu desenho de máscara. Você é de máscara? Muito bem! Foi lindo! Parabéns! Amei! Arrasou, hein? Nossa, que legal! Verdade, Tia Marcele. De nada, príncipe. Antes de microfone. Que legal, o Aime vai ser todo dia? Não. Repete. Ó, comigo, a Tia Luana vai ser segunda, quarta e sexta. Terça-feira tem a aulinha com a Tia Amanda, de Educação Física. E na quinta, a aulinha é com o Tio Sérgio, o professor de música, tá bom? Tá bom? Vamos lá, mas alguém acabou? Ainda não, Tia Marcele. Não tem problema, a gente espera. Mas eu tô gostando de ver... Quero razão! Quero aquele capricho, né, Tia Marcele? Isso aí, bem colorido, bem bonito. Acabou, Sofia? Tia Marcele, pode mostrar. Bota a câmera só um pouquinho mais perto, porque a claridade não tá deixando a gente verde. O que você desenhou, Sofia? Fala pras tias, tá? Eu desenhei a mãe dele de máscara. Ah, muito bom! Arrasou! A gente tá jogando futebol com a máscara aí em casa. Ah, muito bem, Sofia. O uso da máscara é muito importante. Muito bem. Pra esse vírus malvado não pegar a gente. Você falou no iPhone, porque eu não tô escutando você falar no iPhone. Tia Marcele falou que a máscara tem que usar mesmo, porque é muito importante o uso da máscara. Sabia? Tia Marcele falou isso, tá, Sofia? Quem mais acabou? Liga o microfone pra mostrar. Pra falar um pouquinho com a gente. Pode ligar enquanto a gente tá fazendo? Ó, quem tá mostrando o desenho na câmera, liga o áudio pra falar com a gente, hein, princesa? Você que tá mostrando aí pra gente? Sim. Liga. Isso, agora foi. O que é que você desenhou? Tá lindo. Lindo o desenho dela. Ficou lindo. Tá lindo o seu desenho. Fiquei máquina, mas eu não consegui. Ah, mas tá lindo o seu desenho. Tá lindo. É a outra criança que tá falando. Tia Luana. Oi? Acho que é a outra criança que tá falando. E a mãe tá com a câmera desligada, quem tá falando. Eu terminei. Fala, Maria Lícia. Ó, é a vez da Maria Lícia agora. Deixa a Maria Lícia pra gente conseguir ouvir um pouquinho rapidinho. Vai, Maria Lícia. Ai, eu sei que eu ouvi. Eu também estou ouvindo. É o menino usando máscara. Ah, muito bom. Tá lindo. Parabéns, princesa. Tá lindo. Amiguinha, nossa amiga nova. Ana Luísa. Desenhou aqui a Ana Luísa. Fala, Ana Luísa. Pra tias, o que você desenhou, meu amor? Uma pia. Uma pia? Ah, pra lá as mãos. Fala mais mãos. Muito bem. Parabéns. Lindo. Parabéns. Lindo. E Larissa? Já desenhou a Larissa? Larissa, oi. Conta pra gente o que você desenhou. Liga-te com o áudio. Tá ligado, tia Marcelo. Agora eu vou. É. Conta pra gente o que você desenhou. Larissa. Fala, Larissa. Fala o que você desenhou, Larissa. Fala. Tá lindo. Aí tá lindo, hein? Lindo mesmo. Adorei. Muito colorido. Eu também, tia Marcelo. Quem mais terminou, galerinha? Sara, Sara Maria terminou? Tirei. Tá terminando, tia Marcelo. Mais alguém? Quem ainda não mostrou? Bom, se não, né? Vamos para a nossa frase, para a Águia. Voltou de novo. Aquele barulhinho, tia Marcelo. Obrigada. Vou dar a amiguinha aqui. Vou desligar o som dela. Tá, galera? A tia só está desligando o som, porque às vezes o barulhinho atrapalha a vez do amigo falar, tá bom? Aí por isso que a tia está desligando o somzinho, tá? De quem está ligado, tá bom? Aí depois a gente liga para conversar um pouquinho. Porque quando o amigo for falar, senão a gente não vai ouvir, tadinho, do amigo, né? Ó, falta a Sarinha. Que maravilha foi ele! Pedro Lucas desenhou mais, Pedro Lucas? Ih, olha só! O que você desenhou, Pedro Lucas? Ele desenhou o desenho também. Ficou lindo! Arrasou! Caprichou, é, Pedro. É, eles capricham muito, né, tia Marcelo? São... Arrasaram. Arrasaram. Oi, Mari. Oi, meu amor. Tem que levar muito tempo as mãos e não tem que passar a vizinha e usar a máscara. Muito bem! Temos que nos cuidar, né? Ó, nosso amigo está mostrando a máscara dele lá, ó. Está vendo o seu amigo? Mostrando a máscara? Sim! Eu vou mostrar a sua. Vai mostrar a sua? Oi, tia. Oi? Oi, gente. A gente vai esperar. Esperar os amigos terminarem. Eu vou pegar a minha máscara, espera aí. Tá bom. E agora eu quero ver, gente, então a máscara de todo mundo. Quem quiser mostrar a máscara, pode mostrar. Bota a sua, tia Marcelo. Vou botar a minha. Todo mundo vai mostrar a máscara agora. Que legal! Oi, tia. Minha mãe não deixa eu mostrar, não. Não tem problema. Não tem problema, não. Olha a minha. É rosa, tia Marcelo? É rosa. Combinando com o seu arco. E a máscara de Pedro Lucas tem desenho. Olha a minha, tia Marcelo. A tia Luana também tem desenho. Tem uma porção de florzinhas bem pequenininhas. Lindo. Ih, tem mais amigos vindo botando máscara. Ih, gente. Nossa! Tá todo mundo lindo. Isso, todo mundo, ó. Segura, hein? Todo mundo tá lindo. E ela, nosso amigo, botou uma máscara azul, cheia de desenhos. Tá lindo. Adorei. Ih, nossa artiga também botou máscara. Essa aqui é a minha máscara. Linda! Adorei. Gente, vocês só têm máscaras bonitas. Todo mundo estiloso. Sarinha, acabou, Sarinha, o desenho? Linda sua máscara, Sarinha. Adorei. Ela tá botando a máscara dela. Deixa eu ver se mamãe vai deixar. Ah, meu amor. Mais desenho por aí, Tia Marcele. Olha, um arco-íris. Nuvem, Tia Marcele. Lindo. Adorei. Quem fez isso aqui? Quem tá atrás do céu? Ah, Larissa. Ah, lá. Eu adorei. Sarinha, não acabou não, Sarinha? Tá ótimo. Tá ótimo. Trouxe de máscara. Mostra aqui os seus chaves. Olha a outra máscara. Ih, a máscara do Chaves! Linda sua máscara! Obrigada. Obrigada. De nada. De nada, meu amor. E é da Frozen essa máscara? Não. É... Qual o personagem? Fala pra tia. O áudio tá desligado. Liga o áudiozinho. Vamos lá, galerinha, que vai estar terminando. A turminha muito participativa, né, Tia Marcele? Gostando de ver, gente. Adorei conhecê-los. Amei. Estou muito feliz com a nossa turminha, Tia Marcele. É... Alguém entrou agora antes de estar na sala? Acho que não, Tia Marcele. Vou pegar. Clarinha tá mostrando o desenho dela. Que tá comendo o bombonzinho. Entrou um amigo, Tia Marcele. Oi. Oi, meu amor. Fala seu nome, Tia. Boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome, príncipe? Lucas. Lucas, seja bem-vindo, Lucas. Eu tenho uma falsa aqui, Lucas. Tudo bem? Tudo bem com você, meu amor? Animado pra voltar às aulas? Tá animado, Lucas? Pega aí. Mas, ó, não tem problema, não. Daqui a pouco você vai se animando. Tem um monte de amigos aqui esperando. Meu nome é Tia Marcele, tá bom? Lucas, qualquer coisinha é só você me chamar. Fala aí, você também, Tia. O que é o nome pra ele? Lucas. Meu nome é Luana, Tia Luana, tá bom? Seja bem-vinda na nossa turminha. Qualquer coisa que a gente tem aqui pode chamar as tinhas. Sara. Tá? Oi, Tia Marcele. Muito bom te conhecer você, tá, Lucas? Cara, mostra o seu desenho, Sarinha. Daqui a pouco você se anima, tá bom? No início, você tá assim, mas depois você vai ver só. Você vai se animar, vai ver aqui. Oi. Oi? A nossa amiga. Eu ainda não servei o nome de todo mundo. Nem eu, Tia Marcele. Mas já já vamos gravar, né? Ela tá ali comendo um bombonzinho gostoso. Botou uma água na nossa boca, né, Tia Marcele? Com bombom de chocolate. Sara, mostra o seu desenho pra gente, Sarinha. Liga seu áudio pra ti um pouquinho, Sara. Pede sua avó pra ligar seu áudio, pra gente ouvir você falando. Tá rindo? Lindo, Sara. Adorei. Lindo, Sarinha, seu desenho. Parabéns pra vocês. Meus amei. Muito capricho, hein? Olha que coração lindo. Lindo, mãe. Adorei. Parabéns. Tá lindo. Ai, eu tô sentindo falta de ouvir só voz, hein, Sara. Você não tá ligando no coração aí, Cari. Oi. Eu queria falar, Cari. Queria falar com quem? Com Cari. Com Cari. Pode falar. Cari. É porque eu esqueci seu aniversário. Responde a amiga, Larissa. Tia Marcele, todo mundo já mostrou o desenho? Não, falta a amiga que tá com a máscara rosa. Não mostrou pra gente ainda. Fala, amiga. Você que tá tirando a máscara agora, fala seu desenho. Mostra o seu desenho. Mostra o seu desenho. Cadê, amiga, seu desenho, amiga? Tem amiguinhos cantando aí, se animando, hein, Tia Marcele. Tô vendo. Tá cantando, ó. Eu adoro música, eu adoro cantar. Quero escutar, canta. Tá se animando. Tem duas máscaras, uma preta e uma rosa. Tem duas máscaras, uma preta e uma rosa? Que legal, hein? Linda, linda essa rosa. A preta também é linda. Tia. Cadê a amiga do desenho? Tia. Oi. Nada. Cadê a tia Marcele? Ela voltou, tia Luana. Cadê, amiga? Mostra o seu desenho. Olha o seu desenho. Eu tava fazendo. Oi, Luana. Oi. Aqui é a Nayara, mãe do Ícara. Só pra apresentar a eles. Porque agora que ele chegou do pai dele. Mas eu vou pegar a aulinha gravada de hoje. Tá, tá ótimo, mãe. A outra é a tia. Oi, Ícara. Boa tarde, meu amor. Tudo bem com a tia? Boa tarde. Tudo. Seja bem-vindo à nossa turminha, hein? Beijo. A gente tá aqui, hein? Tá bom. Beijo. Beijo. Tia. Oi. Ele começa com a letra L, não começa? Ícaro, começa com a letrinha I. I de Ícaro. Vá, voa. Oi. 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 Tia, já que ele tem a letra A... Eu já tô fazendo. Espera um pouquinho, cara. Ai, não. A letra L. Eu não tenho a letra L. Tem a letra L no seu nome. Lucas. Pedro Lucas. Tem a letra L, tem a letra P, né? Pedro. Só a letrinha é essa aqui, ó. Aí, Pedro. Letrinha P de Pedro. O que? O que? Oi. No meu nome também tem o L. No meio. No meio. É. Isso mesmo. Acabou, princesa, de fazer o seu desenho? Nossa aulinha tá chegando ao final, Rita, Marcele. Seus amigos estão esperando você. Tadinhos. Tem que fazer seu desenho. Seus amigos estão esperando você. Pra ver seu desenho bem bonito. Eu já pedi. Eu não pedi mais. Sem problema, não. Mostra pra ti. O que você fez? Mostra aí. Mas eu vou fazer mais partinho. Vou fazer mais partinho. Tia Marcele. Nossa aulinha está chegando ao final, hein? Quem não mostrar o desenho hoje, só vai poder mostrar quarta-feira. Vamos, amiga. Terminar? Já terminei. Ih, tem gente com estojo de... Mostra pra gente, então. Que estojo lindo, hein, Maria Alícia? Nossa, olha o desenho dela. Ficou lindo. Lindo o seu unicórnio. Lindo. Ficou show, hein? Arrasou. Ficou lindo. Parabéns, princesa. Galera, quem gostou da aulinha aí, levanta a mão. Eu gostei. Quem está animado vai balançar a mãozinha, ó. Só quem está animado vai balançar a mão. Quem está animado vai fazer coraçãozinho pra estirar. Êêêê! Vai jogar beijos, né, Tia Marcele? É. Quem vai voltar quarta-feira com a gente, vai continuar fazendo coração. Quem vai voltar quarta-feira? Eu vou, Tia Marcele. Êêêê! Mas quem vai voltar? Eu vou mostrar o meu estojo. Tá, mostra. Lindo o seu estojo das princesas. Lindo, Maria Alícia. Na branca de neve. Lindo. Lindo. Vocês arrasaram, hein. Ó. Já que nós estamos já fazendo, vamos lá. Lindo, Larissa. Lindo. Ah, o da Ariel. Ah, o da Ariel. Da Frozen. Tem da Frozen também. Nossa. Muito incrível. Nossa, cada estudo é mais lindo que o outro. O meu é de corujinha, minha corujinha rosa. Olha o meu. Lery Bang. Oi, Lery Bang. Oi, Tia. Oi. Eu vou tomar um negócio. O que? A gente já vai deixar um pouquinho. Tia. 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 A menina já está pegando. A menina nos despedindo. Oi, Tia. Mas tá para a gente. Olha o escoito dele, Tia. 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 É do Homem Aranha. É do Homem Aranha. É do Homem Aranha. Lindo. É. Tem aranha. É do Homem Aranha. Tia. Então, vamos voltar para a gente ir embora, Tia. 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 Vamos cantar a musiquinha do sapo Quem conhece a musiquinha do sapo? Quem conhece? O sapo não lava o pé Não lava porque não lava Ele mora lá na Não lava o pé 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 Mas eu quero agora ouvir o outro O sapo não lava o pé Não lava o pé Tem alguém com chulé aí que tem um sapo? Não Não lava o pé Toma banho Pra não ficar com chulé A gente vai tomar banho E vai tomar banho Lavar o pé E secar bem E secar bem E ó Amanhã tem aula do tio Cé Da tia Amanda, né? Tia Amanda Pede seu responsável Pra olhar lá no WhatsApp Que tem o horário todinho certinho, tá bom? A tia vai estar também na aula da tia Amanda Mas ó, amanhã eu só vou estar olhando vocês Que a aula vai ser ó A tia Luana também vai estar lá com vocês, tá bom? Tia Marcela Nós vamos colocar também amanhã um vídeo muito legal Muito divertido pra eles também assistirem em casa Com a mamãe, com o papai Com o familiar que estiver com eles em casa E hoje nós também vamos mandar a historinha no WhatsApp A historinha que a tia contou aqui pra vocês Pra vocês verem com calma aí na casa de vocês, tá bom? Um beijo, gente Manda beijo Beijo Um beijo Um beijo Um beijo Facilí E um beijo Um beijo Muito bom estar com vocês Um beijo Um beijo Um beijo Tchau, vai se ator Tchau, vou ligar no microfone Todos animados, hein? Tchau 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 Tchau, meus amores Tchau Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, carinha. Tchau, coelho da Sara. Tchau, coelhinho. Tchau, coelhinho. Que coelhinho lindo. Tchau, princesas. Tchau, gente. Até amanhã. Até a aulinha da tia Amanda, hein? Aulinha de educação. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Sarinha. Tchau. Quer ficar com a gente, Sara? Tchau, Sarita. Tchau. Tchau, Sara. Tem mais que aproveitar aqui, já saiu. Tchau, Sara. Até amanhã. Tchau, meu amor. Tchau, vó, 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 vó. Liga esse microfone, hein, Sara, hein, vó? Liga o microfone dela, que a gente não escuta a voz dela. Tá desligado o microfone dela. Escuta vocês. Tem que ligar o microfone de vocês, pra gente escutar a vozinha de Sara. Tá bom? Beijo. Tchau, Sara. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Ela não quer ir embora, não, Tia Marcele. Tchau. Tchau, Sara. Vamos desligar juntas. Vamos contar de um a três, ó. Um. Dois. Três. Desliga, Sarinha. Tchau. Deixa eu ver só como é que termina de gravar aqui, Tia Luana. É, tem que ir desligar. Então, vamos ver a gravação. Lorena. Tia Lorena, está gravando ainda. Espera aí, Luana. Tá. Espera aí, porque ainda está gravando. É. Eu não sei como parar e botar lá na página para eles assistirem depois. Não, é só a gente ligar, Gilberto, que vai botar...